No 70º Block Talks, a gente fala com Carolina Mello, Head de Conteúdo e Comunicação da Noro, que conta pra gente como uma blockchain que roda em dispositivos móveis pode viabilizar uma renda passiva. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre o blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou aqui com a Carolina Mello, que vai contar pra gente quem ela é e o que ela faz com o blockchain. Carolina, prazer ter você aqui no Block Talks. Bem-vinda. Obrigada, Maurício. Prazer é todo meu. Eu vou ter que ir pra trás pra ir pra frente. Mas eu espero que a galera não fique entediada. Então, Maurício, acho que... Não sei como caiu na minha vida, assim, eu não posso te falar qual foi a primeira vez que eu ouvi de Bitcoin. Na verdade, meu primo, acho, começou a... Falava, assim, alguns anos atrás da Bitcoin e aí meio que morreu, né? Eu falei, ah, eu não sabia na época, né? Isso faz o quê? Pelo menos uns... Acho que sete anos. Não sei se ele me corrigia. Talvez ele fala faz mais ou um pouquinho menos. Mas eu lembro ele falando sobre isso. Nunca mais pensei. E aí, alguns anos depois, eu falei, cara, o que é Bitcoin? Eu mudei pra São Francisco. Foi, acho que, três anos atrás. Nossa, com a pandemia, acho que eu já esqueci. Mas... E começou essa coisa de cripto e eu falei, vou ler o white paper da Bitcoin. Vou ver o que, sabe? Pegar e destrinchar. E meio que foi isso. E depois disso, eu falei, ah, eu não entendi essa parte. Vou... E comecei. E aí, quando você vai, a gente chama, né? Eu caí no rabbit hole. Literalmente, assim. Alice in Wonderland. Eu tava olhando pra um lado, olhando pro outro. Aí abre esse arquivo, aí vai pro outro arquivo, aí vai pro Wiki, aí vai pra isso, pra aquilo. E aí, eu comecei a entender. O que que era e por que que era. E acho que a primeira coisa que eu achei muito importante foi de pessoas para pessoas. Essa ideia do como é que o dinheiro aconteceu, da onde vem o dinheiro, né? Acho que uma parte de mim sempre foi um pouco revolucionária devido à minha mãe, eu acho. E eu sempre pensei, por que tem gente com tanta oportunidade? Por que tem gente com tão pouca oportunidade? O que que é o dinheiro, né? E acabei tendo essa revelação, né? É uma social constraint. Eu acho que a galera, tem uma galera que já sabe disso há muito tempo, tem uma galera que tá começando a ver. Mas essa ideia de que a gente inventou isso, né? Foi uma invenção. O dinheiro tem três coisas bem definidas. A gente chama o medium of exchange, o store of value. Todas essas coisas são o que o dinheiro faz. Mas a gente concordou que ele ia fazer isso, né? Então, eu comecei a olhar e falei, gente, tem tanta desigualdade, assim, se você começar a olhar a história do dinheiro, começar a estudar. E aí eu resolvi. Eu falei, deu aquele clique. Foi no momento que, assim, eu posso falar que eu me apaixonei pelo mundo de blockchain, de criptomoedas. Porque naquele momento eu entendi, eu falei, eu vejo isso como o nosso futuro. Eu vejo isso como sendo uma forma de colocar o poder de volta na mão das pessoas. Obviamente, a gente sabe que, de vez em quando, um mal intencionado, né? Resolve fazer coisas e a gente acaba apagando isso como a comunidade, né? Da crypto, da Web3. Mas eu acho que isso vai acontecer. Mas foi essa história. E continuei descobrindo, descobrindo. Acabei indo para a MIT para estudar criptomoedas. Naquela época, o Gary Ganser, né? Que colocou esse curso junto, que hoje em dia é o RedaE-SC. E não parei. E continuei, continuei, continuei. Fazendo cursos, lendo, estudando. E meio que aqui estou. E acabei me envolvendo com a Noron, né? Que a gente vai falar, obviamente, um pouco mais sobre isso. Mas essa é a minha história de como eu cheguei aqui. E eu nasci no Rio. E mudei para os Estados Unidos há 16 anos atrás, por aí. Legal. E conta um pouco aí dessa tua mudança. A tua formação. Fala um pouco com essa doideira que é cripto. Ou é uma coisa meio distante. E aí você acabou achando uma ponte. Como é que foi essa convergência? Eu fui para a faculdade fazer business, né? E a minha minor, que eles chamam aqui. Que eu esqueci como é que se fala assim no Brasil. Eu não lembro. Mas era em relações internacionais. Então, essa é a minha faculdade. Eu fiquei nesse ramo muito tempo. Então, assim. Realmente, até eu ir para MIT fazer essa educação. Que eu achei... Era uma forma de aprender que era mais estruturado, né? Fora meus estudos. Mas essa foi a minha educação. Então, eu sempre fui... Não necessariamente fui uma pessoa muito técnica. Nunca fui técnica. Sempre fui mais do lado do business. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer estratégia, né? Então, assim. Não tinha nenhuma ideia que eu ia acabar onde eu estou hoje em dia. Então, foi uma coisa bem inesperada, assim, para mim. Em geral, a gente é mordido pelo bichinho das cripto. E depois vai descobrir como é que esse negócio se encaixa na vida da gente. Do tradicional. Mas conta um pouco, então, dessa tua... Desse teu trabalho com a Nodal. Primeiro, se você puder dar uma ideia para a gente do que é a Nodal. Eu não sei se todo mundo que nos ouve conhece. Já teve, né? Exposição ao que a empresa faz. E também conta um pouco do teu papel, né? No envolvimento com a empresa. É. A Nodal, a gente chama, né? De Decentralized Wireless Network. Mas ela é powered by IoT Devices, né? Que é a internet das coisas. Então, tudo que é inteligente. Que a gente chama de smart, né? Então, se você tem, por exemplo. Aqui a gente tem termostato. Se você tem uma cortina. Abridor da garagem. Abridor? Nem sei. É isso que fala? Controle remoto. Controle remoto da garagem. Abridor. O meu português está maravilhoso hoje em dia. Então, conecta todos esses devices. O seu Apple Watch. Tudo que você pode imaginar que é smart, né? Está conectando isso. Então, ela forma uma rede, né? Porque a Nodal é essencialmente um aplicativo que você coloca no seu celular. E ela está descobrindo os IoT Devices, né? Que estão em volta de você. Então, por exemplo. Eu moro em São Francisco. Todo smart device, né? Inteligente que passa por mim. A Nodal está captando aquela data. Ela não está entrando. Ela não está olhando data pessoal de ninguém. É como se fosse um bump. É como se fosse uma... Dá uma batidinha. Ela fala, ah, você existe. Ah, eu também. E é isso, entendeu? Ela funciona em Bluetooth Low Energy, né? Então, consome muito pouco da bateria do celular. E o que ela é? Hoje em dia, você faz esse download, né? Da Nodal Cash App. Você pode... Tem para Android, para Apple. E você tem o aplicativo no seu celular. E no momento que você instala esse aplicativo, você não precisa fazer mais nada. Ela começa a descobrir esses devices, né? Esses aparelhos perto de você. E você começa a ganhar a Nodal para ser parte da network. Como se você virasse um node, né? Da network. E aí você é parte. E aí todo mundo. E você está bouncing. As coisas estão batendo em você. E você está captando aquilo. Então, na verdade, ela é uma infraestrutura, né? E a gente tem um SDK. Não sei se você chamou SDK. Enfim, né? Que qualquer developer pode chegar e construir no topo dessa network, né? Então, se você está pensando em construir um game, que é... A gente tem muito game com Gio, né? Você está olhando. Você é real time. Ou você está numa cidade. Tem outro player, né? Perto de você. Qualquer developer pode fazer isso. A gente está fazendo algumas aplicações para supply chain. Que a gente vai falar delas um pouco mais no futuro. Está começando agora. Mas que essencialmente ajudariam com pacotes. Com várias coisas no tracking, né? Então, não posso falar muito disso agora. Mas está chegando. A gente vai fazer um press release contando tudo. E assim, acho que o futuro é... O que você quer criar no topo de uma network que te oferece isso. Que tenha essa estrutura, entendeu? Acho que a gente está deixando muito aberto. Porque a galera consegue imaginar. O que dá para construir em cima. A gente está falando com muitas companhias de metaverse. A gente está falando com muitas companhias de... Como eu falei, de supply chain. A entrega. E... A gente ainda está descobrindo todos os use cases, né? Como eles chamam. Para fazer isso. E... O meu papel hoje em dia com a Noodle. Eu sou a Head de Content e Communications. Então, a gente está dando uma olhada na nossa marca. O que que sabe? Como a gente está sendo representado. Onde a gente está tentando chegar. Então, eu estou liderando essa parte. E comecei há pouco tempo. Mas já conheço o Misha e o Garrett. Que são o Founder e o Co-Founder. Há algum tempo. E... Estou muito feliz de começar, sabe? Eu acho que... Tem muita coisa que a gente pode fazer. E eu acho muito legal poder ajudar as pessoas. A... Começarem a receber as criptomoedas no telefone. Para ajudar a network. Isso eu acho que é muito importante. Tem uma galera que, de repente, não está fazendo... Não ganha um salário o tempo todo. Mas eles podem usar os dados pessoais deles. Ou, entendeu? De alguma forma. Ou usar o telefone. Ou do que eles quiserem. Para adquirir uma criptomoeda. Mas eu acho que essa é a ideia da webtracing. Entendeu? É assim. O usuário está em controle. Se o usuário quiser, ele pode usar. Mas se ele não quiser, ele não usa. Então, essa ideia eu acho muito legal. Entendeu? Que a gente tem na nossa comunidade. Que é tirar o poder da centralização. E fazer descentralizado. O que significa que... Se eu, Carolina, um dia. Quiser vender meus dados para alguém. Eu escolho. Mas aí eu sei que eu estou vendendo. Eu estou ok com isso. Eu estou sendo recompensada por isso. A gente não está lá ainda. Hoje em dia, o que a Neuro faz é realmente... É pegar o telefone. E ajudar a galera a conectar com outros devices. E você é recompensado por isso. Essa data, como eu falei, não invade privacidade de ninguém. Ela é mandada. E a gente usa para deixar a network funcionando. E expandir a network. Quanto mais pessoas nessa network, mais a gente pode fazer. Pensando aqui com os meus botões, né? Olhando... Ouvindo a tua descrição. Realmente, se a gente conseguisse rodar nós de uma rede blockchain, né? De maneira... Eficiente em devices e smartphones. A gente teria talvez a descentralização mais extrema possível. E potencialmente a rede mais segura possível também, né? A gente aqui no Block Drops é bem um sucker for use cases. A gente é doido por casos de uso. E uma arquitetura dessa habilita diversos casos de uso de negócio, né? Você citou aí a remuneração por fazer parte da rede. Que eu acho que é um dispositivo interessante do ponto de vista do modelo. Existe algum desenho, para os casos de uso que vocês têm já explorando aí, vêm explorando, de renda básica universal? Porque eu acho que essa é uma promessa das blockchains que ainda ela não está cumprida, né? Mas é um fator interessante que até os jogos em play to earn vieram meio que facilitar. Não é exatamente renda básica universal, mas é uma renda básica, né? De alguma maneira. Como é que vocês estão olhando... Para esse caso de uso, vocês estão olhando? E quais são os casos de uso do ponto de vista de melhorar a inclusão socioeconômica você acha que anudou a Beli? Pois é, eu acho que é muito importante nessa questão de você poder ganhar. Você ter a habilidade de ganhar... Antigamente era dinheiro, né? Mas hoje em dia é currency. Então, você poder ganhar, você ser pago para ser parte de uma network. Como eu falei, acho que tudo escolha. Eu acho que hoje em dia tem tantos dados que são vendidos e tem pessoas e companhias que estão segurando a maioria da renda que vem disso. E essa ideia de poder levar esse minimum income para o mundo inteiro, acho que é muito importante. Então, em alguns lugares do mundo, como a gente sabe, um real, um dólar é suficiente para uma pessoa. Então, eu acho que pessoalmente eu vejo isso sendo o futuro. E na Noto, a gente quer recompensar. Então, a gente já está fazendo isso. A gente já está botando Noto Cash. Obviamente, agora a gente não está em uma exchange ainda. A gente não está listado em uma exchange. Mas a gente espera que isso aconteça em breve. E as pessoas vão poder pegar o Noto Cash que elas têm e liquidar se elas quiserem liquidar. Elas vão poder trade, trocar entre si, fazer transações. E, obviamente, dependendo do que for ser construído no topo da network, nossa, com o SDK, em vez de agora você ter ads, sabe quando a gente entra lá no joguinho e tem aqueles ads, você pode usar o SDK da Noto que recompensa. A pessoa está recebendo uma recompensa. O developer está recebendo uma recompensa. É uma estrutura bem diferente de pensar, sabe? Eu acho que abrindo isso, eu acho que funciona muito para como a gente vai lidar com essa... A gente chama do unbanked, né? Nas pessoas que não têm acesso a banco, as pessoas que não têm acesso a esses sistemas financeiros básicos. Eu acho que isso foi uma das coisas que me atraiu a essa comunidade, a esse universo de cripto, de webtrace, porque eu vi nisso a oportunidade das pessoas serem mais incluídas. A gente vê países como a África, que começaram isso, né? Na África, a galera realmente utiliza. Em muitos lugares, eles estão, eles não têm os bancos, né? E eu acho que, sendo do Brasil e vendo o que acontece no Brasil, nesses sistemas financeiros, é muito importante para a gente conseguir unir, entendeu? Talvez a gente consiga... Como é que fala? Level, né? Igualar. Igualar um pouco, exatamente. E eu acho que essa é a ideia. E poder... Não se livrar dessa escala. Eu sou uma idealista, não sei se eu sou... Sonho ideal, né? São duas coisas meio diferentes. Mas eu não acho que vai acabar, né? Eu acho que sempre vai ter uma desigualdade, mas se a gente puder fazer alguma coisa ou a sociedade puder se juntar para pensar de um jeito de fazer as coisas mais justas e dar acesso para mais pessoas em mais lugares, eu acho que isso é o que me faz levantar de manhã e falar, não, vamos fazer. O que a gente vai fazer? A gente não sabe, mas vamos figure it out. E do ponto de vista, assim, de mercados, né? Você está aí em São Francisco. Imagino que vocês estejam começando pelos Estados Unidos. O que tem de expansão, assim? Porque isso é uma coisa que para países desenvolvidos parece ser uma coisa interessante, mas ela parece ser muito mais interessante para economias emergentes. Como é que vocês estão olhando? Se é que você, obviamente, pode dividir isso conosco. Sim, eu acho que quando a gente olha, né? Eu provavelmente não tenho esses números agora, mas a gente olha a adoção de tecnologia, né? Geralmente, a gente tem Índia, China. Brasil é, geralmente, o terceiro ou quarto está ali, né? Porque a gente vê que tem muita gente, mesmo com nível de desigualdade, que tem acesso a um smartphone. Não são assim em todos os países. Então, quando você olha para o mercado, né? Desse suporte de network, eu acho que o Brasil é um daqueles mercados para a gente que significa muito. A gente já tem muitas comunidades, China, Índia, Alemanha, Rússia. A gente tem muitas pessoas que já estão no mundo inteiro suportando a nossa... Ajudando, não é suportando, né? Olha eu enfiando o inglês. Mas parte da network. Então, eu acho que o Brasil faz muito sentido para a gente. Eu estou olhando como o mercado, que a gente está querendo muito entrar. Então, estamos vendo alguns detalhes. Mas a gente está conversando com uma galera. Inclusive, eu queria falar aqui no podcast que o Tim Balabush, eu não sei se eu estou falando o sobrenome dele certo, mas ele gravou um vídeo explicando a Noodle em português, explicando a gente também está entrando... Bom, a gente já está há algum tempo numa crowd loan para uma parachain no Polkadot. Então, acho que ele faz um trabalho muito legal de explicar como... De repente, a galera que não está acostumada, como é que pega uma Polkadot.js wallet, como é que conecta, como é que... Quantas dots você precisa ter na wallet para não perder a wallet. Ele é bem completo. A gente pode colocar nos show notes para a galera acessar. Mas foi muito legal trabalhar com o Tim. E ele fez um ótimo trabalho meio que explicando e dando passo a passo o que a galera tem que fazer. Achei muito legal. Então, a gente está começando a ativar o mercado brasileiro. E eu espero que a gente consiga fazer mais e mais no futuro. Muito bom. Uma das coisas que eu acho que as blockchains permitem e talvez a Noodle seja uma implementação exemplar nesse sentido, é a história da renda passiva, o Passive Income, de você ter ali um aplicativo, uma coisa que, sei lá, só de existir ali, você já está sendo remunerado por um serviço passivo que aquilo ali permite que você ofereça. Tem muita... O DeFi tem muito isso, né? As finanças centralizadas trazem muito desconceito da renda passiva. Obviamente, isso é mais evidente quando a gente tem um mercado de alta, quando a gente tem um mercado de baixa, isso é menos evidente. Mas ainda assim existe, né? E aí você ter isso em um dispositivo que você já ia usar de qualquer maneira parece ser uma coisa meio no-brainer, assim. Eu vou fazer porque está ali e é tão óbvio que é mais simples de adotar. Você falou do pessoal que é unbanked, mas da experiência de vocês atualmente, qual que é o grande... Qual que é a demografia mais propensa a adotar a Nodal App no celular? E como é que elas têm feito o uso da remuneração que esse uso permite? Então, eu acho que, obviamente, nesse estado que a gente está hoje em dia, geralmente são as pessoas que estão na área cripto, né? Então, o pessoal que já entende mais, até porque, por exemplo, não para ter a Nodal Cash App no seu telefone, mas se você quiser participar na Parachain Crowdloan, você vai ter que conectar uma carteira. Então, assim, eu acho que é uma coisa grassroots que cresce, né? Então, eu diria para você que o usuário, hoje em dia, é uma pessoa que meio que já entende de cripto. Na Nodal Cash App, a gente tem muito beginners, né? Muito iniciante, porque literalmente você faz o download e você começa a ganhar. Ah, então, assim, você não precisa fazer nada. O telefone está ali trabalhando no background e você não tem que fazer nada. E você começa a ver a informação sendo mandada e o Nodal Cash acumulando. Então, eu diria que, de uma certa forma, a gente tem beginners, mas só por receber a mensagem, né? E eu acho que a gente está expandindo isso. Acho que a galera que recebe a mensagem primeiro é o pessoal que já está em cripto. Obviamente, como eu te falei, porque é tão fácil, você coloca no telefone, como você falou, no brainer, e deixa rodando, a gente tem iniciantes da network. É uma network que não precisa fazer nada, entendeu? Você faz o download da app, está funcionando, entendeu? Você não tem que set it up. Então, acho que isso é... E por isso que eu acho muito legal. Então, assim, eu acho que são as waves, né? As ondas de adoção. Acho que no início, agora, a gente vai pegar iniciantes, porque é muito fácil, mas acho que a maioria do pessoal vai ser um pessoal que já entende de cripto. Mas a ideia para fazer esse passive income é que a gente vai chegar lá. E eu acho que aí é como a gente fala, né? O nosso trabalho é chegar até lá. Então, é explicar para as pessoas. Qualquer pessoa pode participar disso. Entendeu? Eu acho que... A Nudo não tem cara. A Nudo é a avó, é a mãe, é a tia, é o pai, é o irmão, é o primo. Não tem. Você não tem que ser técnico para começar a participar nessa network. Eu acho que isso que é tão legal. Porque eu acho que, ainda nesse mundo que a gente vive de cripto e de blockchain, é muito... Como é que eu vou falar? Técnico. Não só técnico, mas acho que tem muitas barreiras de entrada, né? Você tem que estudar muito. E você está lidando com dinheiro, e muitas vezes, né? Essa parte toda do DeFi, que é basicamente como você está... Como você está fazendo transactions nas networks. E eu acho que isso intimida muita gente, né? Porque a pessoa fala, não quero perder meu dinheiro, não sei o que eu estou fazendo. Se mudar um número no final da wallet, vai para onde? Então, eu acho que é isso. Mas essa é a nossa ideia. Realmente, Maurício, é chegar lá. A gente não está lá ainda, mas quando a gente está olhando, por exemplo, a expansão no Brasil, a gente quer que todo mundo tenha acesso. Qualquer pessoa que tem um telefone, tem que ser um smartphone, infelizmente, nesse momento. Mas a ideia é essa. Então, para a gente, isso é muito importante. é chegar lá. Me dá um pouquinho de histórico, né? Quanto tempo tem a Noldo e como que a rede vem crescendo? Sei lá, quanto que vocês cresceram no último ano, talvez nos últimos 12 meses? Só para eu ter uma ideia de quão rápido está sendo isso. Porque eu acho que, do jeito que você fala, me parece uma coisa tão óbvia. Tipo, não tem por que não fazer, porque você já vai usar o celular de qualquer maneira, você já vai estar conectado à internet. Você já... Se você não é um crypto native, você pode ser facilmente um crypto native através de uma adoção dessa, como é que está sendo essa aceleração, né? Como é que está sendo esse crescimento? Porque, realmente, assim, quando... Pela tua descrição, é um negócio super óbvio, né? Mas acho que talvez os números talvez expliquem um pouco melhor isso. E, uma vez, né, tendo esses números, o que é o próximo ano da Noldo em relação ao crescimento? A gente está em milhões de devices, então, tem milhões de pessoas conectadas à rede. E é engraçado, né? Porque, por exemplo, eu falei para você, a gente começou no Espanhol e, quando a gente olhou, tinha mais 1.500 pessoas que adicionaram à network. Assim, porque a gente começou a postar YouTube videos, a galera começou a entender e pum, sabe? Então, assim, às vezes é até difícil eu te dar o número certo, porque... E outra coisa interessante, né? Como tem essa renda, porque não é proibido, tem uma galera que tem 10 telefones em casa. Entendeu? E eles estão... O telefone que você não usava mais, você download a app. Entendeu? Tem uma galera que está fazendo isso. O intuito da network não é isso. O intuito da network é você estar no mundo e você está com o seu telefone descobrindo. Mas eu estou falando, assim, de uma forma, assim, quando a gente fala de passive income, né? A gente não restringe isso. É a forma que a gente quer que as pessoas usem? Não necessariamente, mas, assim, eu não vou te falar que você não pode ter cinco telefones, que você anda com os telefones e você está coletando. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, assim, esse é o crescimento. Então, a gente tem milhões de pessoas que estão conectadas agora nessa network e que estão tendo acesso a isso. E é no mundo inteiro. A network funciona melhor hoje em dia, obviamente, como você poderia imaginar, em lugares que têm conectividade, obviamente. Se você for para uma... Como é que eu posso falar? É uma cidade que não tem tantos smart devices, o seu... A quantidade de noto que você vai ganhar vai ser diferente, né? Porque a data que você está mandando não é a mesma de, por exemplo, eu em downtown São Francisco, né? Mas eu acho também que isso vai mudar, porque o alcance vai mudar. Então, assim, eu não posso te falar futuro nisso, mas, assim, a gente está bem impressionado o jeito que isso está evoluindo. E questão de tempo, cinco anos, mais ou menos, cinco anos que a gente está nessa. Quer dizer, a gente, não eu, mas o fundador e o cofundador, eles trabalhavam juntos antes. E, assim, é uma história bastante legal que, de repente, outro dia a gente continua. Mas o Tim também cobriu isso no vídeo. Então, acho legal para as pessoas poderem saber quem eles são. E o Misha estava no Fire Chat antigamente e tem uma história sobre isso. Enfim, não vou parar o podcast para isso. Eu acho bem legal. Carol, me conta uma coisa. Eu sempre faço essa pergunta e eu sei que é uma pergunta meio... É uma non-answer, né? Porque nessa indústria nossa, qualquer coisa acima de três meses é adivinhação. Mas o que vocês estão olhando pela lente da Nodal para os próximos três e seis meses na indústria? O que vocês acham que são as grandes trends e como é que a Nodal vai capturar isso? Eu não sei se eu posso falar pela Nodal nesse momento. A gente está olhando, a gente está trabalhando muito... O que eu posso falar pela Nodal é que no SDK a gente está trabalhando muito para trazer os developers para a network, para que eles podem criar qualquer coisa em cima da network. é aquela plataforma para a gente, obviamente, assegurar o nosso lugar como uma parte do Polkadot. Isso é o que a gente está esperando, é o nosso projeto, né? Assim, mais short term. E ser listado, né? Porque não está no nosso controle. A gente tem... A gente quer ser listado ontem, né? O time está trabalhando nesse projeto há muito tempo e a gente quer ver ele aparecer, né? As pessoas poderem ter acesso a isso. Acho que é muito importante. Então, a gente está trabalhando bastante duro para fazer isso acontecer, mas não está nas nossas mãos, né? Está na mão da Exchange. Então, a gente espera, né? Cruzando os dedos que isso aconteça logo. E... Eu acho que o futuro, assim... Eu acho que... Isso aí é a minha visão, né? E a gente, como eu te falei, a gente está focando no SDK e o que pode ser construído. A gente vê... A gente não vê o fim. O que é legal de trabalhar na Nuro é que a gente nunca tem o fim. A gente tem todos esses projetos e todos esses milestones e a gente faz os sprints. Mas a gente fala, cara, como é que a gente vai usar isso? Qual é a aplicação que vai ser bom para nós, bom para o mundo? Entendeu? O que mais da companhia a gente pode descentralizar? Quanto a gente vai descentralizar? Quando, né? Não é o quanto, é quando. E como é que a gente pode trabalhar com isso? Então, acho que, em geral, a visão é assim. A gente quer o mais descentralizado possível. A gente quer deixar as portas abertas para novas ideias. E a gente quer conversar com a comunidade, conversar com os developers. E pegar esse pessoal todo e falar, cara, o que a gente pode criar aqui? A gente tem muita ideia. No nosso time, isso nunca acaba. Às vezes, a gente tem que falar assim, não, não, menos ideia. não vamos mais ter nenhuma ideia esse mês. Mas, é isso que eu diria. Eu acho que, assim, eu não vejo o fim. É muito engraçado, porque eu acho que todas as companhias que eu trabalhei antes, é assim, ah, a gente vai fazer isso em cinco anos. A gente não tem ideia do que esse mundo vai virar daqui a dois anos. Sabe? Assim, tudo pode mudar e do jeito que as coisas, acho que a gente estava falando disso, Maurício, antes. você lê a news, a notícia do dia do cripto, no dia seguinte, você já não sabe de mais nada. Então, do jeito que você tem que fazer os seus pivots, né? Pivotar. É pivotar que você fala? É muito rápido. Então, a gente espera tudo, né? O que a gente realmente espera é que a realidade de Web3 vire para todo mundo, que as pessoas entendam e que existe a educação no mundo para dar acesso e ser uma coisa inclusiva. Acho que isso, no core, assim, acho que todo mundo da Noodle, isso que a gente acredita muito. A gente acredita no poder de centralização. A gente acredita de botar o poder na mão das pessoas, de deixar que elas façam, como a gente fala também, Tenho certeza que você já falou aqui de Dow, de Governance. Todas essas coisas são coisas que a gente olha e fala o que a gente pode fazer aqui, né? Como é que a gente pode melhorar? Então, desculpa a longa resposta, mas é que, assim, sky's the limit. Não, muito bom, muito bom. Acho que essa inspiração é importante, né? E acho que essa sua resposta também deixa um gancho para uma pergunta que eu gosto de fazer para os meus entrevistados em relação ao estado atual das coisas, né? O que a gente precisa fazer, né? Nós, Web3 people, nós da Web3, o que a gente precisa fazer para evitar as mazelas, né? Que a Web2 trouxe, ou seja, que a gente consiga realmente destravar a tecnologia para benefício das pessoas. Eu sei que você está em uma empresa que parece que tem isso no DNA, mas o que seria, sei lá, as top 3, 1, 2, 3, coisas que se a gente não acertar, a gente vai voltar para o mesmo lugar. Eu acho que uma coisa muito importante é inclusão. Se as pessoas não adotarem, a Web3 não existe, né? Assim, a gente pode construir o que a gente quiser, mas se a gente não fizer de uma forma que a gente está segurando a mão da próxima pessoa e mostrando qual é a importância, acho que a gente tem que voltar para o começo. O que é centralização? o que é descentralização? E por que é importante? Eu acho que se a gente não fizer, todo mundo quer correr, como eu falei, a gente está todo mundo correndo, porque todo mundo está assim, nossa, querendo aprender e está querendo evoluir, mas a gente precisa todo mundo pegar a mão daquela pessoa que não sabe o que é e explicar em termos e faça a pessoa entender. Eu acho que isso é uma parte que, assim, todo mundo tem essa obrigação, se você acredita nesse movimento, você tem que pegar a mão de alguém que fala, cara, eu não entendi, em vez de fazer muito técnico, porque a gente fala isso como a gente falou, os jargões e não acaba nunca, eu não acredito nem que vai existir se as pessoas não fizerem isso, porque assim, existe agora de uma forma mais, como é que fala, tem umas barreiras hoje em dia e eu acho que a gente tem que quebrar essas barreiras. Se a gente quebrar essas barreiras, eu acho que vai ser uma coisa assim, não dá para parar, né? Eu já acho que não dá para parar, mas eu acho que adoção é muito importante. Se só ficarem as mesmas pessoas fazendo esses projetos e reciclando, a gente não vai a lugar nenhum. Então, eu acho que essa seria a minha primeira, né? Você falou três, nossa, três é bastante, mas eu acho que isso é como eu vejo de primeira. E, obviamente, eu acho que tem toda a coisa dos governos, entendeu? a gente vai ter que criar alguma forma de, não sei se a organização é a palavra certa, mas a gente tem que criar um framework para definir essas coisas, né? Porque a gente ainda tem muito problema com o governo quer proteger o investidor, obviamente. Tem muita coisa acontecendo, é que nem no começo da internet, né? Eu lembro, tinha uma época que a gente não pagava aqui nos Estados Unidos, pelo menos, taxa de Estado quando você comprava online, né? Não existia isso, você comprava online e nem sabia, ah, tá, você está na Califórnia, mas não tinha essa taxa de Estado embutida, né? Você mandava e depois os Estados, não, calma aí, mas você é residente da Califórnia, a gente precisa que você pague a taxa. Então, eu acho que muitas coisas a gente vai, como é que fala? Evoluir, né? Mas eu acho que precisa ter as pessoas que entendem muito da tecnologia e os governos e criarem esse framework para poder funcionar, porque eu acho que se a gente não fizer isso, vai ser uma batalha constante, entendeu? Eu acho que vai precisar um do outro, tem que ter uma forma de unir, né? E terceira, Maurício, eu não sei se eu tenho uma terceira, acho que essas duas são as minhas... Problema suficiente. É, exatamente. Legal, legal, muito bom. Bom, a gente está chegando no final da nossa hora, queria te agradecer, Carolina, a tua participação, também contar um pouco aí da história da Nudo, que é muito legal, bastante interessante, e eu queria deixar esse espaço aí para você deixar um recado final para os nossos ouvintes, como é que as pessoas acompanham o teu trabalho na Nudo, o trabalho da Nudo em si, como é que faz para realmente participar aí da rede, né? Que vocês estão montando, que eu achei bastante bacana. E obrigado de novo, as portas estão sempre abertas para você e para a Nudo, naquilo que vocês tiverem para contar para a gente. Muito obrigada, e para entrar em contato com a gente, obviamente a gente tem, acho que todos os social channels, a gente está no Twitter, no Instagram, a gente está no Discord, no Telegram, e você pode seguir os anúncios e tudo, né? Acho que no Discord ainda a gente não tem a Nudo em português, mas se Deus quiser, mas obviamente tem tudo em inglês lá e a gente está trabalhando para produzir outras línguas, e acho que é isso, se a galera quiser entender mais sobre a nossa Parachain Auction, que é super importante para a gente, se você é um Dot Holder, se você é parte do Polkadot, ou se não, você sempre pode ajudar a gente no Crowd Loan, porque você pode comprar as Dots e ajudar o Crowd Loan, o que é muito legal do nosso Crowd Loan e que a gente está sempre fazendo specials, toda semana a gente tem alguma coisa diferente, outra coisa muito legal é os primeiros 10 mil participantes vão receber uma Matrix Aspire NFT, que a gente fez com um artista, e é muito legal, então assim, tem uma série de perks que está no nosso Parachain AuNudo.co, que você pode olhar, e a gente vai botar isso nos Notes também, para a galera poder acessar, e adoraríamos que vocês todos downloadem o Nudo Cash App e se juntarem a nós nessa revolução de webtrade. Muito bom. Obrigado, Carol. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis, e iCollab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod, e por e-mail, blockdropspodcast arroba gmail ponto com. E um salve para a Carolina Mello, que trouxe para a gente mais essa novidade do mundo das blockchains. Tem muito link na descrição do episódio, então dá uma olhada lá também. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, let's fucking go! Airen, Airen,